E agora a gente já vai para o YouTube e as pessoas nos acompanham pelo YouTube. João, está lembrado de você fazer o... Eu vou acender uma lâmpada aqui, viu? Já está concluindo, já está redirecionado para o YouTube. Agora nós já estamos no YouTube. Rapaz, que legal essa temática, viu? Olha, a companhia de... É justamente os jovens não querem mais dirigir, não querem ter carro, né? Legal, olha a origem dessa pesquisa que ele colocou aí. Muito interessante. Eu tenho aqui oito perguntas para serem feitas. Acho que vai precisar do segundo programa. Sérgio? Oi? A gente ainda pode falar ou já tem que ficar calado? Já está. A Morim saiu aí, a Morim saiu aí, mas está voltando. A Morim voltou agora. Já está no ar, eu acho que já está. Já está no ar, já estamos no ar. Já tem gente lá. É. Já chegou a campeã hoje aí, viu? A Morim? Quem é a campeã, Morim? Quem é a campeã? É a número um. Quem é? Quem é? Quem? 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 Hoje ela está chegando aí. Hoje é aniversário dela, viu? É mesmo, rapaz? Ela está participando da nossa festa aqui e ela faz aniversário. Parabéns! Primeiro a chegar aí, a primeira é o pole position aí, parabéns! Diga aí o nome dela e diga o... Adelina Brito! Ah, e Adelina Brito, Carlos Linhares, ela é a nossa pole position em todos os encontros do que ocorrer. Nós já estamos devendo até uma caneca. Exato! Eu vou terminar dando a minha caneca para ela, depois eu pego uma, viu, cara? A caneca do que ocorrer aqui. Olha que legal! Pô, rapaz, esqueci até a minha. Vou pegar, rapaz, se eu não entro na sala. Mas Adelina está sempre... A senha está com a caneca aí. Adelina está sempre presente aqui com a gente. Verdade. Nós começamos também, Linhares, invariavelmente, nós começamos o que ocorreu fazendo um minuto em silêncio para a gente chegar, né? Porque, às vezes, a cabeça não chegou ainda, o corpo já está aqui, mas a cabeça ainda não chegou. Então, a gente usa... O João coloca aí um aplicativozinho e a gente faz um minuto em silêncio e aí nós começamos e aí eu faço a sua apresentação. Vamos lá! Volta, por favor. Volta, por favor. Tchau. 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 Pronto, Amorim. Pronto, amigos. Então, boa noite a todos. Boa noite aos que já estão conosco aqui pelo YouTube, também no YouTube e pela TV. Essa é a edição nossa de número 39 e o nosso convidado hoje, ele é psicólogo, doutor em Ciências Sociais e Saúde, consultor de gestão de pessoas nas organizações, diretor da Linhares Monteiro Desenvolvimento de Pessoas. E um professor extraordinário, eu tive a felicidade de ser seu aluno no curso de Psicologia Organizacional na Pós, lá na Unifax, professor extraordinário, fizemos passeio no... No... Ali em cima? No... Pelourinho. Pelourinho. É uma dinâmica extraordinária, que eu até contei para o Sérgio, que ele botou aqui na venda aqui da gente, a gente não sabia o que é que o outro estava escrito na testa do outro e depois ficou claro que às vezes a gente fala que não tem preconceito, os preconceitos estão aí. Recebi hoje várias manifestações no YouTube, ou desculpe, no WhatsApp, quando compartilhei a minha lista, felicitando o que ocorrer pela presença do professor Carlos Linhares, que nos deu a satisfação imensa de aceitar o convite, e até por uma questão de legitimidade da ideia, uma lembrança de Sérgio, que também tem uma... Pode falar um pouquinho mais sobre Linhares e a gente já dá uma boa noite a todos aí, Sérgio. Que aí o convite foi de Sérgio. É um orgulho muito grande Linhares estar aqui. Basta dizer, acrescentar, é um homem amado pelos alunos do MBA. Então, para mim, esse é o maior indicador de um mestre. Na verdade, não é a formação, é como os alunos lembram e percebem o valor agregado. É uma honra muito grande Linhares estar aqui. Inclusive, galera, uma coisa diferenciada, a sugestão do tema foi dele. É uma coisa rara aqui. A nossa expectativa é grande. Ele tem um material aí para conversar com a gente, baseado em uma pesquisa, que eu estou aqui meio agoniado para ver esse detalhamento, porque é um tema muito pertinente, muito oportuno. Muito obrigado, Linhares. A gente agradece de coração a sua presença. Olha, gente, depois dessas palavras, é só abraçar vocês, dizer que estamos em sintonia e nessa partilha, e dizer que a gente pertence a esse universo do conhecimento. Acho que esse compartilhamento de ideias, isso tudo já entra com o nosso tema. e parabenizar vocês por essa ciranda que vocês praticam aqui, essa ciranda do conhecimento, essa roda de conversa, que eu gosto muito disso, onde todos falam. Agora, essa temática, por acaso, é uma temática que eu já venho trabalhando há algum tempo, há mais de, sei lá, seis anos, que eu venho me debruçando sobre isso. Essa pesquisa inglesa me alertou. Depois fui vendo que tem muita gente pesquisando isso, esse sentimento de pertença. A gente está vivendo agora fortemente isso. A gente, às vezes, parece que eu não pertenço a esse mundo. Toda gente estranha as coisas. Mas o que eu acho importante a gente trabalhar é essa ideia de referência, de identidade, daquilo que gera identidade, daquilo que gera referência. E, claro, o propósito. Como é que eu vou trabalhar em algum lugar que não me reconhece, que não exala essa perspectiva de pertencimento? Muitas vezes, no mundo organizacional, a gente ouve falar de envolvimento, comprometimento. E é importante a gente também trabalhar nesse conceito de pertença, esse conceito de enraizamento. E que, muitas vezes, a pessoa não reage de uma forma favorável quando você tripodia desse sentimento de pertença. Certa feita, um sobrinho querido, ele já era muito jovem, mas ele adorava o conjunto sepultura. Não era nem da geração dele. Ele vestia uma camiseta preta com o nome sepultura, em latim, com letras latinas, inclusive. Sepultura e um crânio com cobras saindo pelos orifícios do crânio. E uma era cheia de espinhos embaixo. E uma tia velhinha perguntou assim, venha cá, você é um fulaninho que está trabalhando numa funerária? E aí eu chamei ele. Fulano, venha cá. Não vou nem dizer, porque a família pode ser que esteja assistindo, vai identificar, vai achar que eu estou tripudiando da velhinha. Aí eu disse, olha, tia fulana, quer saber o que significa para você essa camisa? Ela disse, pô, velho, alegria. Isso é uma alegria. Esticou a camisa assim. Coisa que nem se deve fazer com a malha, né? Mas aquela caveira sacudiu assim. Ou seja, o mundo, a semiótica dele, né? A semiótica é a ciência dos signos. Aquilo pertence. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, ela é a gestora de um rapaz desse, uma senhora gerindo, tripudiar de um piercing, tripudiar de uma tatuagem, numa era que... Essas são insígnias de pertencimento. Não é à toa que o dress code das organizações mudou radicalmente. Você pode ir para Braskem, aqui em Camassari, de bermuda e sandália havaiana. Porque as pessoas começaram a perceber que a obediência não nos pertence. Sai deste corpo a obediência que não nos pertence. Ou seja, a obediência é outro movimento, é um movimento de adesão, de controle, completamente over. Tanto pós-Covid, dois anos em trabalho remoto, a gente está percebendo isso. Então, eu estou entrando nesse discurso por umas vias diferenciadas, para vocês perceberem que, fundamentalmente, é um papo útil. Porque, na hora que você respeita o penteado afro, você reconhece que, na raiz daquele cabelo, existe uma raiz de pertencimento. Aquilo tem um discurso. Não é à toa que as pessoas todas dos movimentos identitários falam. Você não está vestindo uma roupa, você não está usando um penteado, você não está colocando adereço. Aquilo é uma expressão de uma atitude. Isso é interessante para quem trabalha com pessoas em organização, quem trabalha com aderência, identificação. Essas coisas todas estão vindo graças à antropologia. Isso veio muito fortemente. A ideia do signo, do símbolo. Como é que isso vai gerando uma fidelização. Gostei da chefa que perguntou por que minha tatuagem vem daqui até aqui. Eu já ouvi isso várias vezes. A Petrobras, gente jovem, de TI, que não estava nem aí, porque vem da geração milênia ou da geração A. Enfim, uma geração que tem outra percepção de fidelidade ao trabalho. Mas aí, quando aquele olhar reconhece naquela tatuagem uma história, como é que você partiu para isso? Por que você escolheu esse dragão? Ah, esse dragão tem toda uma historicidade. E aí vai se gerando esse fio de pertencimento. Então, quando a gente que está nesse universo começa a segurar isso, a gente descobre a motivação, aqueles papos de propósito, aqueles papos de motivação intrínseca, que é o final dessa história. Certo? A motivação intrínseca. A extrínseca é, enfim, é a espora, como dizia meu professor, o cavalo pangaré se motiva pela espora. O do aras, o do arão de açúcar. Ou seja, essas motivações extrínsecas podem ser... Elas estão com os dias contados. Uma vez, um senhor que me levava, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, muitas vezes ia... Toda semana eu partia para São Paulo, naquela época áurea das consultorias, e um senhor me levava sempre, o senhor Valdemar, ele me levava para o aeroporto, e ele tinha mania de viajar de avião antes de eu chegar no avião. ele ia na paralela voando, 140, e eu dizia, senhor Valdemar, pelo amor de Deus, eu quero chegar vivo em Porto Alegre, eu quero chegar em Rio de Janeiro, senhor Valdemar, não. Aí disse, professor Carlos, pode ficar tranquilo, eu sei onde estão os sensores. Eu sei onde estão o chupacabra, aqui na Bahia, chupacabra, vocês sabem, são aqueles controladores de velocidade, e aí ele dava beijos aos sensores, ele fazia beijinho, fazia coraçãozinho para o sensor. É claro que ele do sensor, ele colocava os 80 quilômetros por hora, mas logo em seguida, 140, e uma hora dessa, eu disse, pô, senhor Valdemar, me dê uma resposta, a gente só obedece quando tem o sensor. E aí eu ia trabalhar justamente comprometimento, envolvimento, pertencimento, e seria o quê? Para além da existência de sensores, como eu pertenço ao projeto, como eu pertenço à startup, então eu estou trazendo o objetivo do nosso bate-papo para a gente ver como essa escavação que a gente vai conversar, ela tem uma utilidade, ela faz parte desse momento, não é, Sérgio, o que é que você acha? Ô, Linhares, eu quero pegar um gancho aí, você falou pertencimento organizacional. Uma coisa que me chama... Oi? Desculpe, só uma intervenção, desculpe, só uma intervenção pela ordem aqui. Apareceram duas pessoas aqui tentando acessar o Zoom. Uma apareceu Luiz Inácio, e a outra, eu não sei quem é, apareceu duas pessoas tentando... Deve ser Bolsonaro. Ave Maria. Se um é Luiz Inácio, outro é Bolsonaro, certamente. Linhares, eu não sei se você compartilhou o link do Zoom, porque, na verdade, as pessoas nos acompanham pelo YouTube. No Zoom aqui, só participamos nós. E, rapaz, uma foi minha filha, que eu passei o link para ela, Amorim. Ah, porque não aparece o nome aqui, não. Então, então, só para vocês passarem uma mensagem enquanto a gente está conversando, manda um WhatsApp para a pessoa para ela acessar pelo YouTube. Está no link que eu mandei. Certo. Ok. Tudo bem. Pronto, Sérgio. Desculpe, foi só uma interrupção para você. Diga, Sérgio. Então, Linhares, pertencimento na empresa. Uma coisa me chama a atenção, o seguinte, já chamava, e agora tem uma outra variável. O senso de pertencimento, do funcionário, qual é a correlação com a produtividade. Uma coisa interessante, hoje, uma bolsa, algumas empresas viraram comódice. Elas vendem, e isso está acontecendo com faculdades, né? Toda hora troca de dono e tal, e tal. Às vezes, você tem a sensação que um funcionário que está lá há 15 anos, ele pertence mais à empresa do que o próprio dono, né? E eu tenho uma hipótese que essas empresas que mudam muito, eu acho que elas são frágeis, né? A questão de manifestação de propósito, e, por outro lado, também um gestor, como é que encara o... Eu tenho uma filha que é da área da TI, e é uma demanda muito grande, eu vejo que a galera está mudando de emprego muito rapidamente. Então, a sensação que tem é que o pertencimento não é mais com a empresa, mas sim com a área de TI, e vai para lá, vai para lá com a turma. Então, eu queria colocar esse elemento para você nos dar uma luz sobre isso. É a retenção do talento, que está cada vez mais difícil, né? A evasão, e essa fluidez, isso acompanha essa mudança do tempo. Nós temos numa época que há uma aceleração, e a aceleração, ela foi decretada pela onipresença da tecnologia. Entendeu? A tecnologia, ela gera um timing diferenciado em quem sabe as regras do jogo tecnológico, quem não sabe. Quem não sabe virou cagado. Olha, é pró-paroxítono, não é paroxítono. Entendeu? Quem não sabe, você veja uma pessoa que escava com a pá e uma pessoa que escava sem pá. A médio prazo, essa pessoa que escava com a pá vai produzir muito mais, porque não vai ter os dedos danificados. E a pessoa que vai estar lá cuidando do dedo, choramingando, cavando bem menos, eu estou falando de uma tecnologia pá. Então, você percebe que exponencialmente a pá vai permitir um timing. E o que eu vejo muito é isso, às vezes a empresa está se arrastando e ela não entende disso. A metáfora que eu gosto muito, eu levo na sala de aula, o vinil. Muitas vezes os alunos nunca viram, eles pegam no vinil como se fosse um disco voador. Viu, João Bosco? Parece que o vinil pra gente, bolachão, foi tão comum na nossa adolescência. O vinil, aquelas faixas lá do A, lá do B. Uma das coisas que os estudiosos de futuro, eles falam, o vinil durou em colume 120 anos. Olha que paz profunda. 120, ninguém mexia porque não precisava disso. Aí depois veio a derrocada com aquele negócio daquelas fitas, aquelas fitas de rolo, que depois ficaram desidratadas, viraram a cassete e a gente usava a caneta BIC. Então, a medida dessas mutações é muito da presença tecnológica que ela vai gerando na gente uma outra subjetividade. A gente já está com um sistema de parentesco com as tecnologias. Vocês foram do tempo da GPW, vocês foram na Video Hobby, alugavam aquelas... Enfim, nossos videocassetes tinham oito cabeças, não sei para que tanto, não é, Nino? Mas todas essas tecnologias usavam algo em comum, que era o quê? Elas tinham o material, a mídia, ela estava dentro do material. E essa galera que o Sérgio trouxe agora é a galera que já não precisa mais do material. Então, assim, a mídia está no ar, é a disrupção. E a pergunta que eu faço, fazendo essa analogia com a mutação tecnológica, o pendrive que a gente usava, o CD, eu me lembro da noite que a GPW inaugurou a estante de Blu-ray. parece que eu estou falando da era mesocênica, não é? Mas, assim, era o novo daquela época e agora não precisamos de nada disso. Às vezes, eu levava para a aula na Unébio, eu levava um pendrive e os alunos diziam, professor, para que isso? Já está aqui na nuvem, professor, não precisa, quer dizer, já estamos no ar. Então, o que a psicologia coloca é o seguinte, essa mutação não rolou só externamente, essa mutação tem rolado. Então, por isso que se estuda a geração, a percepção daquela geração do David Boomer, a percepção do trabalho da geração XY, millennials e agora, e a Z, tem várias percepções e algumas delas você acertou, elas não têm mais esse pertencimento aquela coisa da Petrobras. Eu tinha uma senhora que eu fiz um coach em uma época e ela me dizia que ela já estava grávida, ela dizia, meu filho será engenheiro da Petrobras. No ventre já tinha essa ideia de estabilidade, quer dizer, e hoje, hoje quando a gente ouve, quando você vai na caixa econômica no Banco do Brasil e houve um gerente falando, poxa, não é mais aquele status que tinha, pelo menos em algumas cidades que eles eram quase prefeitos, mas agora a gente percebe uma mutação. Eu não sei se vocês queriam pontuar em cima disso, Marcos, por exemplo. Eu queria pedir exatamente, antes de passar, eu queria, Marcos e o João, agora, fazer as considerações e entrar na conversa, mas antes eu só queria pegar esse gancho que você falou, é uma história maravilhosa, eu fui fazer um ciclo de palestras para alunos em fase de escolha da profissão na Rui Barbosa, pela Rui Barbosa, na verdade, para colégios parceiros. E lá em Manaus eu resolvi levar uma transparência. Eu saí do Polo em 2000, quando eu saía eu fazia palestras com transparência. Quando eu lhe conheci, Linhares, você também fazia com transparência, nós fazíamos, com transparência. E aí eu levei uma transparência de propósito, isso uns quatro anos atrás, e perguntei quem é que não conhecia aquele, uma transparência. A maioria não conhecia, só duas pessoas conheciam. E uma delas disse, professor, o que é isso? Aí ela disse assim, professor, eu nunca anotei nada na sala de aula. Eu disse, você nunca anotou? E como você faz para guardar? Ela disse, pega o celular e apontou para o quadro e ela fotografa todas as aulas ali. Então, não tem mais nada do jeito que é. Foi só para reforçar esse ponto que você falou aí. João, você ou Marcos, por favor, entre na roda de conversa aí nossa agora. Eu vou começar pegando o gancho de Sérgio sobre o pertencimento organizacional. E me veio uma figura de Chico Anísio que era emblemático, que era o Bozó. Ele andava com aquela caneta com o símbolo da Globo, que todo mundo falava sobre a Globo como uma questão de ostentação. Por ser funcionário da Globo, conseguiria tudo que ele queria a nível de conquistas e benesses por pertencer àquela empresa. então acho que era um simbolismo que caracterizaria bem o funcionário da empresa com orgulho da organização. Acho que como muita gente aqui na Bahia durante muito tempo tinha orgulho em abrir a boca e dizer que era do Banco Econômico ou que pertencia ao Debrecht e outras organizações baianas que já não existem mais com o mesmo apogeu de outras épocas, mas que havia um status como o da Petrobras. Ah, é funcionário do Banco do Brasil, é funcionário da Petrobras. Então, era uma garantia de que o cara estava bem de vida para o resto da vida, era quase um pertencimento social de aceitação e de auge econômico e de felicidade. E esses padrões foram modificando. Com o tempo, a gente vê quanto essas empresas locais ruíram, quanto a própria Globo do Bozó não é mais o mesmo Bozó, é muito menos a mesma Globo, e os valores foram se modificando. E eu questiono, às vezes, muitas coisas em relação até a algumas religiões. as pessoas defendem, às vezes, tão veementemente a questão de uma ideologia religiosa, de uma metodologia religiosa, digamos assim, e eu costumo brincar que acho que o que une as pessoas dentro das religiões não é verdadeiramente o conceito ou achismo daquela entidade, e sim o pertencimento do meio social que ela frequenta. Muitas vezes, a pessoa está numa missa, não ouve nem o que o padre está dizendo na homilia, se você perguntar lá fora qual foi a homilia do dia, ele não vai saber, num centro espírita na palestra, em um terreiro, a mesma coisa, mas as pessoas estão identificadas com as pessoas que encontram. É porque eu estou ali e sou bem acolhido por Zé, por Maria, por Joana, então, independente da sigla que envolva, acho que a necessidade nossa de acolhimento, de pertencimento a um grupo, é por uma defesa até, uma questão de agrupamento social e humanitário de proteção ou de ideologia muito mais de se identificar com algo do que realmente compartilhar intelectualmente daqueles valores. Não sei se eu consigo me fazer entender bem, mas eu acho que, às vezes, esse pertencimento que a gente se dá, eu sou de tal organização ou de outra, está muito mais ali pelo acolhimento, pela amizade, pelos laços de amizade que nós temos a necessidade gregária do ser humano, de mantermos essas linhas muito mais próximas. Hoje eu estava comentando um pouco antes, com os meninos, eu sou presidente aqui do Rota de Clube da Bahia, e hoje de manhã, vou voltar ao fato, na semana passada, exatamente em uma semana hoje, inauguramos um marco rotário na Praça de Santo Antônio e Leilo Carmo. E é um marco que foi trabalhado pela Prefeitura e tudo mais, já com uma visão futurista ou moderna, para permitir a selfie dos rotarianos do mundo que viessem. Então, foi feito num padrão de altura mais baixo para que desse uma angulação, inclusive o formato de cubo e tal, foi todo pensado com arquitetura ou engenharia para os tempos modernos. E o Rota, ele fosse visualizado, o símbolo do rotário, em todas as faces desse cubo ou um dado. E quando foi instalado, na semana passada, a gente colocou na rede social, na nossa divulgação pelo Instagram do clube, e houveram algumas críticas de pessoas da comunidade do Santo Antônio, que era um OVNI que tinham colocado ali, qual era a ligação do Rotary com o bairro do Santo Antônio, e uma série de questionamentos de pessoas que você via que não representavam a comunidade do bairro, mas eram opiniões isoladas. E quando foi na madrugada de ontem para hoje, fizeram uma plotagem nesse nosso marco de um dado, pegaram um papel e colaram como se fizesse um dado. E isso caiu no G1, ganhou uma repercussão nacional de que estavam os moradores revoltados e tal. O vandalismo, infelizmente, é uma coisa cultural e educacional que acontece na nossa sociedade, nas praças públicas e em monumentos à torta e à direita pelo Brasil, até em outros países do mundo que não podem generalizar só que somos nós os mal-educados, porque isso existe de toda parte. Mas foi, de qualquer sorte, um vandalismo criativo. Então, eu peguei do dado e fiz do limão a limonada. Eu disse assim, olha, o símbolo do dado tem a ver com o Rotary, realmente. É o que o Rotary mais tem feito durante toda a sua existência nos 90 anos de Salvador, é dado. Demos uma sala de cirurgia em Manduce, demos agasalhos, demos alimentos, demos uma escola em Itapuã, demos ônibus de unidades de saúde móveis para a comunidade da Bahia toda com a Fundação Zé Silveira. Então, acho que simboliza realmente a atitude do Rotary, que está no símbolo da nossa frase dar de si sem pensar em si. E, dessa forma, o Rotary teve uma visibilidade por causa de um pertencimento de alguns moradores que em outras causas nobres nunca tiveram no G1. Então, esses valores que a gente começa a questionar, por que uma coisa que é menor de, na verdade, um gosto estético de alguém que não se hipnotizou com aquilo ali, tem uma repercussão tão gradual a alcançar uma mídia tida como qualificada e ações tão importantes para a sociedade de sobrevivência de várias pessoas não têm esse espaço na mídia, não reverberam. É, eu acho que isso é importantíssimo que está trazendo, porque é uma mutação. A lógica anterior não pertence mais a gente, a gente tem que transitar nessa nova lógica e jogar esse dado, não só o dado do assistencialismo, mas também do aleatório. Você está falando, eu estou puxando o dado e o dado do jogo. Então, assim, você jogou numa coisa, foi parar em outra, ainda bem que você soube blefar, de certa forma, um blefe é permitido no poker, porque você pegou a projeção que se deu no G1 e lucrou. E disse, é, mas o rotaí existe. De qualquer maneira, você precisava escutar aquela galera, no sentido de dizer, como é que vocês pousam aqui com esse extraterrestre? Quer dizer, o feedback, ele é importante, nós pertencemos à era do feedback. Talvez, não apenas julgar que essas pessoas tenham se árvore, não, é o território deles, é uma organização boa, que pertence à história, mais é preciso esse diálogo. Na sua conversa, eu diria assim, nós pertencemos ao mundo da imagem. Repare que tudo que você falou tem muito a ver com a imagem. Nós estamos circulando em torno de fantasmas. O que é isso aqui, galera? Senão, uma mania de cultivar, nós pertencemos a esse mundo do espectro. Só que no mundo organizacional, esse espectro mal trabalhado vai gerar o quê? Má reputação. Trabalho de imagem, organizacional, é um trabalho empresarial seríssimo. Tem várias pessoas que eu conheço que vivem disso. E quem fere a imagem perde dinheiro na bolsa de valores. Um escândalo, você acaba. Então, a imagem custa. A reputação é uma métrica severa. Não é para a gente ficar tripudiando, entendeu? O Liares, um dado interessante aqui, o Keijianita, que está tendo uma repercussão, inclusive no Nubank, só para ilustrar o que você acaba de falar, que é o prato. Por favor, lhe pediu um favor. Não use mais o dado hoje. Use outro termo. Hoje o dado já deu. O Sérgio, ok, mas João Bosco ia falar alguma coisa. É isso, João, você. Olá. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estamos assistindo aí. Eu queria pegar um ponto interessante que até falou, isso aí me fez rememorar a minha infância, foi quando você falou de vinil, né? Aí você tocou meu nome, vinil. Aí eu lembro que na época, quando eu tinha uma idade de 13, 14 anos, era comum no prédio onde eu morava, lá no Parque São Brás, que a gente fizesse festas nos finais de semana. Como é que eram as festas? No hall, embaixo, quem tinha uma radiola naquela época, chamada Telefunk, você descia, meu pai tinha uma, então o som era em cima da radiola, trazia aqueles vinis melhores daqueles templos, e ali a gente fazia, reunia o grupo, meninos e meninas, e aí a gente dançava até 10, máximo 11, quando já começava o sininho bater para todo mundo dormir. Ali era um grupo que todo mundo queria se pertencer, todo mundo queria fazer parte daquilo. Mas quando a gente fala de pertencimento, tem um olhar que a gente percebe bastante nas pessoas, é o olhar da crítica. você olhar o outro, ver uma indumentária no outro, ver um pisse no outro, ver uma tatuagem no outro, e aí quem é essa pessoa que é o outro? Que tribo ele passa? Qual é a tribo dele? Você começa a fazer um julgamento antecipado de quem é essa pessoa a partir do momento que ela está usando uma roupa preta, como você falou do seu sobrinho, com um Iron Man com sepultura na frente, com caveira e tudo mais? A percepção da tia foi uma só. Ela chegou para ali e disse você trabalha numa funerária? Porra, o que é isso? Isso aí já foi um julgamento de um olhar pelo outro sobre algo que para ele é um pertencimento. Para ele faz feliz ele naquele momento estar naquele grupo fazendo aquela, fazendo parte daquilo. Tem um Estado que tem muito isso, São Paulo. Quem vai em São Paulo sempre é só dar umas voltinhas ali pela Paulista ou no metrô daquele, você vai ver várias tripes de vários nichos diferentes, cada uma se expondo no final de semana, que durante a semana não consegue, tem a escola que não pode, o fardamento é todo certinho, todo mundo bonitinho, mas chega no fim de semana todo mundo solta a franga. Todo mundo diz agora eu estou realmente pertencendo àquilo que eu gostaria. a escola é uma obrigação para eu meter uma farda no peito para eu entrar porque eu sou obrigado a usar aquilo, mas se eu pudesse eu usaria a minha camisa de sepultura, entrava fazendo ahhh, vou botando a língua lá de fora e tudo mais, cumprimentando um ao outro. Só que eu tenho que respeitar o ambiente. Me responda uma coisa, João, vou provocar você agora, qual é o sinônimo de farda? O sinônimo de farda, cara... Quem lembra aí vocês? A roupinha que a gente compra todo mundo igual, farda ou... Nananã escolar. Farda escolar, você está falando de... Farda escolar, o sinônimo disso, uma palavra igual, só isso que eu estou perguntando. Uniforme. Uniforme. Marcos, conjuga o verbo uniforme e vem de um verbo, qual é? Uniformizar. Pronto. Então, a gente não pertence mais a esse paradigma da uniformização, porque emergiu o novo, emergiu e a imersão, nem Osílio sabe como aconteceu, emergiu com o movimento feminista, com o movimento sindical, com o movimento negro, com o movimento gay, as panteras negras, emergiu a diferença, o plural, o heterogêneo, o arembep, o movimento hippie. Então, o antropológico vem dizendo isso há anos, mas quando a gente vai dar aula de teoria geral da administração, coloca Taylor, Fayol, não sei o quê, é como se a gente tivesse só isso para entrar no mundo organizado. Não, os hippies entraram, os gays entraram, os negros entraram, ainda bem que entraram. Então, toda essa pluralidade da nossa sociedade, ela faz parte desse... E aí, é uma ética de pertencimento. E quando você tripodia pela intolerância, você tripodia pela intolerância religiosa, você podia dizer alguém, trazendo um filho, você vê alguma coisa sacramental das religiões afro, um frango, sei lá, pipoca e tal, você não pertence àquele mundo, olha o que eu estou dizendo, não lhe pertence, mas não custa muito você, em vez de dizer é um bozol, é uma macumba do cão, do capeta, só trocar a semântica. Então, pertencer a uma outra semântica para dizer, olha, isso pertence a um universo religioso, não é o nosso, nós vamos respeitar. Então, acho que o que você está trazendo é importantíssimo, porque, infelizmente, historicamente, o mundo organizacional pegou essa ideia de alinhamento, esse verbo, meu Deus, porque eu trabalho na fronteira, psicologia, antropologia e gestão. Então, a gestão precisa desse outro olhar. Aliás, uma palavra que os antropólogos usavam, corrigiram, é a palavra exótico. Quando você ia para aqueles lugares assim, na África, na Ásia, para a Tailândia, imediatamente vinha aquela palavra exótico e separe a sílaba ex, que significa fora, e o ótico é o que, gente? Meu rapaz. Ótica é o que, meu rapaz? Visão. E a visão de quem? É a visão de que está fora daquilo. É a mesma coisa com o excêntrico. Ah, fulano é tão excêntrico. Claro que ele é excêntrico, é fora do seu centro, mas a arrogância, a prepotência, você se acha no lugar do juízo de valor que você colocou. Juízo de valor não é juízo de fato. Eu queria puxar agora uns três ou quatro slides. É possível, gente? Sim, claro. A pesquisa inglesa? Me digam aí se caiu certo aí. Está legal? Está? Sim, sim. Ótimo. Ótimo. Olha, gente, eu vou trazer essa pesquisa inglesa porque me ajudou muito. Eu estudei isso há algum tempo. Eu venho trabalhando, fiz essa palestra em vários lugares. Eu lancei esse slide aqui no meu computador. Eu estou vendo com dificuldade por conta da... Bom, eu vou tirar isso aqui. Não vou ver o rosto de vocês, mas agora está tudo legal para mim. Eu estou conseguindo ver direitinho o que é que eu vou trabalhar. Então, eu vou falar um pouco para vocês isso. Se pertencer no nosso século, que eu já estou trazendo de alguma forma quando eu entrei no táxi e o cara me ensinou que obediência não vigora. Obediência é aquela coisa maluca dele lá. Mas não é um comprometimento. Eu quero um comprometimento. E o pertencimento está muito ligado a isso. Então, será que nós perdemos nosso senso de pertença ou será que estamos simplesmente encontrando novas formas de definir quem nós somos? Eu acho que isso aí está na praça lá de Santo Antônio além do Carmo. Eu acho que esse dado rolou e é importante que o pessoal do Rota escute que crenças e valores fundamentam o nosso pertencimento hoje. O pertencimento é uma família com duas mães. É o pertencimento com uma família com, sei lá, uma pessoa de múltiplas culturas o pai de uma cultura de uma religião com a outra. Essa pesquisa foi paga uma pesquisa monumental. Ela, claro, não ficou estacionada. Várias pessoas pegaram ela. Já tem desdobramento dessa pesquisa. Mas nasceu aí essa pesquisa do belong em inglês pertencer. O belong to belong o verbo. E essa pesquisa deu panos para a manga. ela foi protagonizada pelo por esse centro de pesquisa britânico que é uma espécie de bom, seria um IPEA enfim, teria algumas semelhanças mas uma mistura de IPEA com FGV é um órgão britânico muito consistente e claro como uma pesquisa social tem muito antropólogo muito sociólogo muita gente ligada à estatística e o que eles começaram a trabalhar é a globalização está abalando nosso sentimento de pertença claro que sim quais os novos lugares de ancoragem na sociedade então é isso que eu queria partilhar com vocês vou partilhar alguns dois ou três slides aqui e a gente volta a fazer a nossa rodada certo? O que a gente está conversando com vocês é que existem novas formas de pertencimento vocês suscitaram aí a religião claro que sim tem muito ateu que está apaixonado por padre Lancelotti muita gente não tem a mínima bola para nenhuma religião cristã mas quando aparece Papa Francisco piram na maionese ou o Dalai Lama ou como antigamente com Luther King então a gente percebe que algumas não pertençam mas pertençam na segunda-feira aqui na Bahia por mais segunda divisão terceira divisão que o Vitória Bahia esteja mas a galera bota uma camisa a camisa do senso de pertença do esquadrão de aço do leão da barra ou seja o mundo do esporte ele é gerador de pertença então a gente não está perdendo evidentemente que isso já é uma das conclusões mas estamos encontrando novas formas de pertença e essa pesquisa ela se debruçou sobre vários várias entidades sociais eu peguei algumas delas aí pontuei não vou trabalhar todas porque vai ficar muito monótono eu queria que a gente rodasse a conversa mas eu só queria permitir que vocês vissem isso agora como se fossem drones os drones do pertencimento estão dizendo o que da família a família é campeão os ingleses disseram gente a família não alterou muito não ela está com noventa e tantos por cento de sentimento de pertença apesar das metamorfoses apesar das metamorfoses os casais gays os casais de descasados o cara veio com duas filhas a mulher trouxe um filho é família e isso é gerador de pertencimento aquela menina não é filha dela é filha dele mas de repente há um pertencimento as amizades estão diga pode falar família polinuclear polinuclear você vai ter uma infinidade tinha até uns desenhozinhos eu acho que eu trouxe aí algum slide esses desenhozinhos mas eu só estou botando o drone aqui para vocês começarem a perceber que sociologicamente antropologicamente é aí que acontece essa coisa por exemplo patriotismo ele é sempre rançoso a nacionalidade ela está tendo uma outra forma de pertencimento às vezes ela se ela entra em jogos olímpicos ela entra em uma corrida de carro Ayrton Senna era um fenômeno de traduzir isso mas aquelas coisas meio que afonas caretas de bater continência fora de lugar aquilo não é gerador de pertencimento não adianta a galera forçar o ministério querer forçar com forceps mesmo essas expressividades perderam o seu vigor não é gerador de pertencimento então a política também a classe social vocês colocaram de alguma forma essa ideia de classe social isso também não está mais vigorando apesar dos dos bunkers dos arquipélagos aqui na Bahia eu pertenço a Interlagos eu pertenço a busca-vida a praia do forte existem esses lugares onde a classe social olha para o outro mundo como sinalismo mas cada vez mais essa ideia de permeabilidade está aparecendo essa permeabilidade a gente não está mais conseguindo alimentar essa ilusão de uma classe inacessível que está todo mundo muito misturado na política religião eu já pontuei é só para vocês perceberem que concretamente nós vamos ter isso aí o pertencer nessa contemporaneidade nos dias de hoje é diferente antigamente eu vou lhe pegar seu gancho aí diga com a contra-razão quando o pessoal do Santo Antônio se arvora como morador da praça e se coloca como que não quer o óvni do rótere ali dentro que ele acha que não tem vinculação ele está fazendo um barrismo um barrismo muito não elitista aliás ao contrário o barrismo popular de que acha que a elite não deve pertencer porque ele vê o rótere como talvez um membro de uma elite que está ali então também a forma que você fala da exclusão que existe na praia do forte você também tem a exclusão hoje que vem da favela para digamos a classe baixa que predomina no centro histórico de Salvador e também ele impede de acesso até muito mais de uma forma mais violenta do que até a pessoa pobre teria esse acesso talvez a praia do forte olha eu trabalhei com a Universidade Federal com o DIC do Tororó na reforma muito tempo atrás o DIC eu trabalhei com a parte de saúde coletiva como vocês já devem saber e a gente fazia investigações a minha prática era vandalismo especialmente depredação e a nossa aposta é que se não rolasse segurança privada rolaria vandalismo no DIC do Tororó e a galera deu duas semanas não rolou nada por quê? porque o entorno do DIC do Tororó começou a gerar o quê? uma apropriação a galera dizia a palavra nosso playground aí colocaram umas escorregadeiras de plástico umas coisinhas assim a parte de tinha um pia que o pessoal pescava então a gente começou a observar a universidade patrocinou isso a gente começou a observar o quanto tempo ficaria sem vigilância e aí o que apareceu é que poxa a gente chamava na época de síndrome do metrô de São Paulo o metrô de São Paulo por um longo período ele não precisava de determinado tipo de vigilância havia uma uma sensação de pertencimento e isso é fundamental alguns lugares com orelhões também então você tem uma uma ideia de continuidade isso nos pertence e quantas e quantas vezes a gente via senhoras lá com os meninos dando berro com os linguajares bem baianos oh miséria para de fazer isso isso é nosso daquela simplicidade ela estava fazendo ali com uma eficácia maior do que nordeste segurança limitado ela estava cuidando de um patrimônio eu acho Marcos que dá para você ouvir o feedback as pessoas precisam saber o que é o rótulo era preciso ter tido reuniões com a comunidade era preciso você ter essa porosidade essa permeabilidade mas eu acho que o sentimento de pertença ele pode ser construído e até agora Sérgio dessa pesquisa o que é que chamou a atenção para você o Sérgio ou a Morim um dado que você tinha falado off que eu gostaria de explorar é a questão do automóvel do pertencimento eu acho isso uma questão bastante atual por exemplo o fenômeno Uber a galera jovem um dado muito forte de que os jovens não estão mais tirando carteira de habilitação Takaínima onde é que entra esse processo aí olha o futuro ele é mensurado pela presença da tecnologia então o cenário ondina por exemplo eu fico imaginando quantas coisas como antropólogos a gente poderia escrever olhando da varanda lá do hotel Otton que sobrou dele essa ruína que estava o Otton que foi glorioso agora imagine Amorim você naquela piscina que não deve ter água deve ter um bocado de dengue você olhando ao longe a Bahia aí você vê no outro lado o Pestana que foi Meridian que foi um bocado de coisa ali foi Mediterranee não Meridian francês olha isso olha esse declínio olha isso é a cara da Bahia é a cara dos processos sócio-históricos a morte do hospital espanhol que viveu agora com o negócio de covid vai voltar a ficar zumbi você vai andando na paralela você vai ver o Etno Wild também então as organizações elas morrem se elas não elaboram o pertencimento eu acho que é importante você ver o Isba também na Undina Undina é um bairro que eu toda hora olho assim porque eu circulo por ali e vejo aquela mutação aquele Salvador Praia virando Moura do Bo são coisas que estão no cenário da gente o que você perguntou eu achei importante porque eu achei que tinha falado aqui para essa plateia nossa virtual que essa pesquisa britânica foi patrocinada pela Rolls Royce por grandes fábricas de carro carro inglesas elas que pegaram deram dinheiro ao Cirque né a essa e elas disseram queremos uma pesquisa sobre o declínio do valor do carro e eles não mas a gente não vai pesquisar o carro solto a gente tem que pesquisar tudo isso não é só o carro que está perdendo as igrejas estão sendo transformadas em em boates em mercados em livrarias na Holanda eu diria 50% das igrejas católicas e protestantes viraram outros prédios e várias igrejas que viraram é refeitórios gigantescos né agora mesmo eu estava vendo uma que virou todos os pratos do mundo você tem comida tailandesa né tem comida americana chinesa dentro de uma igreja as coisas mudam e o sentimento de pertença ele se renova e é preciso que a gente compreenda isso para onde ele tem ido porque se eu quero entender de comunicação de aderência para a gente não ficar no ressentimento no saudosismo no queixume as pessoas não gostam não mudou não tem mais jeito as pessoas não aguentam os sermões dos padres daquela coisa muito elaborada você tem que ter um outro timing e vocês a gente que é professor sabe disso então a gente está num mundo de aceleração e que para você gerar esse engajamento e esse sentimento de pertença as coisas tem tem outra 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 qualidade de vinculação a Murim está balançando a cabeça acho que ele quer falar alguma coisa eu queria primeiro lhe perguntar você tem a data que essa pesquisa foi feita 2009 está aí no slide 2009 ela foi feita 2014 foi refeita aí 2018 teve um grande enfim teve muitos desdobramentos porque ela tem muita estatística ela tem gráficos poderosos mas num bate-papo desse eu não ia trazer para vocês ficar mostrando gráficos eu queria lhe perguntar assim então a última referência dela é 2014 que é a última revisão é 2014 tem coisas que a gente percebe que está furada porque e outra coisa ela é muito britânica entendeu ela tem muita coisa britânica e lembrando que ela tinha que responder ao cliente mas eu creio que o slide que trabalha por exemplo símbolos de pertencimento ele não mudou por exemplo ela tem um momento que trabalha o piercing trabalha tatuagem a gente eu quando apresento em escola isso essa parte os professores enlouquecem ficam completamente fascinados porque eles encontram explicação porque que aquele aluno que na aula tal ele é tão demonizado e na aula dele ele é querido ele abraça o professor ele pertence à disciplina porque o professor gastou meia hora conversando sobre um penteado da menina um penteado afro e aquilo para ele é bonito exuberante mas aquela coisa como da trabalho que ele aplique e ela vai falando de toda a história do cabelo ele ganha um tempo nessa perspectiva e isso gera uma empatia profunda e aí o que ela vai dizer então eu pertenço à sua disciplina professor é a questão da atenção a questão da atenção e você dá atenção a inclusão você inclui o outro se sente importante o que eu queria provocar perguntar assim porque do ponto de vista da comunicação tem dados que mostram que a pandemia acelerou em torno de 10 anos o nosso processo de comunicação digital comunicação online qual é o seu olhar sobre o efeito da pandemia em cima dessa pesquisa por exemplo você que conhece profundamente a pesquisa a gente teve um slide um bate-papo rápido o quanto que a pandemia pode ter influenciado e em que áreas ela pode ter a pandemia vírgula eu digo o processo de avanço tecnológico com certeza ela alterou completamente o mundo do trabalho você você tem uma uma nova territorialidade eu conversei com uma pessoa que está eu fiz até um artigo recentemente sobre isso sobre a crise dos crachás a evasão de gente das empresas muita gente pediu demissão 25 milhões de pessoas em seis meses pediram a demissão nos Estados Unidos no ano passado no mundo inteiro está rolando isso então buscou-se uma explicação plausível tem gente que acha ah foi que Biden está dando um cheque as pessoas estão ficando preguiçosas tem explicações muito simplistas mas tem uma galera mais densa que ficou procurando respostas a partir desses dois anos de comparação e teve uma senhora que disse assim ah eu não troco nada levar meu cachorro para fazer xixi duas vezes por dia e ficar de pijama e faço a mesma coisa eu estou muito mais produtiva e além do mais eu tenho horror ao engarrafamento ou seja ela começou a dizer que voltar para aquele cenário voltar para o cenário antigo é um estorvo para muitos são para muita gente tem uma pesquisa do INSPER sobre isso todas essas escolas qualificadas estão se debruçando sobre isso porque isso está acontecendo no Brasil tem muita gente pedindo demissão não a galera que trabalha com corpo essa galera continua submissa amedrontada se bem que no mundo inteiro especialmente nos Estados Unidos é a galera da Amazon é a galera dessas plataformas que está enlouquecida não aguenta mais e pede demissão tem uma curiosidade desse fenômeno que é a demissão tem que ser teatralizada de uma forma quase histérica e gravada e é o movimento do I quit I quit quer dizer você me filme que eu vou mandar aquela minha chefe para aquele lugar para a PQP e aí é uma fechação ou seja é um movimento radical é um movimento anti-trabalho anti-work tem vários nomes Great Resignation a grande renúncia movimento anti-work movimento I quit e eu chamo movimento da lacração porque esse mundo e outra coisa você coloca numa plataforma chamada Reddit que seria um face da esquerda americana muito mais libertário não é esquerda de partido político mas é esquerda progressista então eles têm vários várias subplataformas para acolher esses filmes e esses videozinhos fechativos o cara sobe na naquele negócio da caixa de supermercado e diz vocês estão comprando coisa podre esse tomate que eles botam aqui é cheio de agrotóxico é igual a cara dessa chefa e aí fica aquela coisa vai mandar aprender aí começa a trabalhar essa coisa da imagem e é curioso e tudo isso porque isso vai contagiando muita gente o que você está me colocando eu diria assim cara mudou completamente como que a gente pode motivar as pessoas com todas as perdas de garantia que viemos sofrendo entendeu nós estamos numa sociedade neoliberal que ela está ela arruinou tudo ela foi arruinada eu dava aula numa faculdade nós tínhamos um pertencimento na faculdade privada que você inclusive estudou aí veio a primeira leva aí arrancou um bocado de coisa a segunda leva arrancou um bocado de coisa terceira leva hoje você tem que passar rápido com o vidro fechado se não entra um diploma de direito pelo vidro do seu carro a gente tem que passar com 140 por hora né porque é tão fácil eu queria eu queria eu queria colocar um ponto aqui até para que você pudesse nos ajudar no sentido de com a pandemia acelerou o processo da transformação digital e dessa comunicação sabe assim do jeito que a gente está fazendo agora aí como é que é o pertencimento em cima de uma relação que tem gente que eu não conheço que eu virou amigo e tal mas o pertencimento está ligado diretamente proporcionalmente a estar perto um do outro de ver de abraçar de sentir de falar assim corpo a corpo ou ele pode progredir dentro da linha digital e ter também tribos que vão fazer todo esse movimento como é que você vê isso aí rapaz essa é a pergunta de milhões porque a gente está diante disso toda hora as equipes por exemplo trabalhando na clínica maçarista trabalha com um cara que está gerindo uma equipe de 12 técnicos altamente qualificados eu vou colocar uma coisa pictórica aqui o cara trabalha com limpeza de grandes torres da petroquímica ou da indústria e ele tem um aparelho de laser que as pessoas limpam e o cara que faz isso está lá em Roraima e ele monitora esse cara daqui e aí vem a questão e a confiança que é a grande palavra antiga da nossa geração confiança por exemplo o verbo delegação o verbo confiar está amalgamado só que confiar na nossa construção existencial ela foi ela tem muito a ver com a caminhada ao lado de veja a amizade de Sérgio com Amorim a recíproca né vocês eles se confiam porque tem tempo de caminhada Ju é o próximo a bíblia chama de o próximo e o próximo tem a ver com o deserto o Moisés atravessia quer dizer ame o teu próprio aquele que andou com você no deserto então a gente de repente não tem próximo a gente não o próximo ficou virtual e agora abriram-se as portas do Juliano Moreira como metaverso entendeu e você vai ficar brincando marmanjo brincando de second life quer dizer aí cara já é demais eu vou ter que criar um rivotril em spray com maracujá e água benta porque vai ser insuportável esse negócio de metaverso a gente aqui fazendo reunião com bonequinho né então o que você está colocando João é você está fazendo uma convocatória para uma nova lógica entendeu então é uma lógica da contradição é uma lógica para consistente Aristóteles já era nesse aspecto Aristóteles coitado dizia o que e nós fomos formados por ele ele dizia uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo cadê que não pode a gente odeia e ama e na psicoterapia eu mesmo diz normal entendeu você compete você compete coopera então a lógica já vem ela já vem entendeu então eu diria assim o núcleo disso tudo aqui para a gente é a lógica e eu diria quem é graças a psicológica ela está puxando essa lógica a antropológica ela está puxando não é à toa que a FGV há anos já tem um departamento de antropologia espertíssimo né pegando essa coisa que vem quer dizer essas percepções todas estão dizendo às vezes gera um mal estar na gente a gente se sente sem chão porque a gente queria que aquela aquela equação é o tal do VUCA né vulnerabilidade incerteza é a volatilidade a volatilidade bem lembrado incerteza é a complexidade e a ambivalência foi a primeira vez que o o capitão quase um general americano em 91 ele ele fez o cálculo o custo o prejuízo no Iraque de uma explosão de um quartel deles lá matou gente estourou equipamento e ele disse assim como pode ser ela era apenas uma mulher grávida olha o sistema olha o o declínio ele pertencia àquela ideia de que a proteção virá aí eles aí filmaram não ela estava não estava era uma mulher bomba entendeu depois vieram as cartas de antraça aí eles é que lançaram isso eles começaram olha não dá para a gente sustentar se sustentar naquela velha lógica a gente está numa outra percepção mas vamos lá Sérgio você falar em outra percepção não podemos perder a oportunidade você como um grande pensador estudioso desse assunto eu queria mudar um pouquinho sobre o pertencimento das coisas como é que se insere nesse processo a gente está tendo uma sensação pelo menos sinais dos jovens onde está buscando muito uma cultura do ser e não ter de não ter carro de não não comprar uma casa a nossa geração sonha era ter um carro era comprar uma casa própria a gente percebe um total desprezo por isso hoje eu quero viajar eu quero isso e aí como é que se insere nesse processo de pertencimento como é que você enxerga isso qual é o seu olhar de fato você tem tem outros focos a ecologia você tem uma sensibilidade maior para a diversidade as pessoas investem muito nessas insígnias eu falei mal de Aristóteles mas ele está aqui perto e diz assim olha está na hora de eu entrar de volta e ele tem uma coisa ele tem uma coisa fantástica olha a imanência das coisas é a coisa em si então aquele pedacinho de ouro é a imanência do ouro mas existe quando Daiane dos Santos você lembra aquela atleta ela ganha a mesma quantidade de ouro na medalha olímpica e a gente vai se perguntar a transcendência das coisas a medalha transcende o ouro você vai perguntar você venderia por esse preço desse ouro que a gás externa está cobrando então a gente está num momento transcendental eu estou colocando pela perspectiva meramente antropológica apesar de ter a questão da dimensão religiosa outro dia eu escutei uma uma cantora gospel muito pobre neurologicamente ela disse revoltada com a igreja católica eu não fiz eu não fiz minhas músicas para serem cantadas diante de um biscoito é uma frase assim de um requinte de intolerância religiosa de uma uma falta de consideração é a hoste consagrada é claro que a hoste consagrada é de carboidrato é claro que é mas aí vem a questão que você perguntou a atribuição de significado que é a questão que está em mira entendeu então a atribuição o detran ele diz claramente a lâmpada vermelha é lâmpada você pode comprar na ferreira costa mas naquele lugar ela deixa de ser a lâmpada a mera ela vai adquirir uma transcendência de lei tanto que se você furar você vai pagar por aquela e aquele desrespeito então essa turma que você está perguntando é uma turma que está chegando perto disso elas estão chegando perto desse valor simbólico das coisas e aí eu não sei se isso vai ter vigor se tem persistência eu não eu não consigo ver mas assim a causa dessas pessoas ela 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 tem uma transcendência ou seja o que você colocou assim eu quero que este carro é declare para as pessoas que eu tenho status aquela aquela febre de daquelas high looks F1000 que as pessoas vinham com toda aquela coisa de querer ser mais alto tem um sociólogo famoso Bourdieu ele tem um livro sobre isso a distinção a necessidade de se distinguir uma vez eu fui ver um terreno naquela Alphaville da linha da Estrada do Coco e aí o cara disse olha se eu estou vendo aqui assim mas pode ficar tranquilo porque depois desses três metros de muro nós vamos colocar mais dois de cerca elétrica ou seja você vai pertencer a uma coisa agora imagine se meus alunos jovens vão querer um espaço daqui cercado de muro não sei o que são são formas que a gente percebe que não dá mais vocês que são do mundo do marketing da imagem eu pergunto a vocês como foi difícil a gente desconstruir o balcão né Sérgio os balcões das lojas verdade e a delicatessen não tem a delicadeza entre ou seja a ética a transcendência diz olha esse balcão está exalando um significado que pode ser resolvido com uma plaquinha sorria você está sendo filmado mas deixe o otário entrar e bote os produtos que ele não necessita de cara e mais tarde ele vai dar rodar isso aqui tudo para comprar feijão com arroz diga Amorim eu queria só pedir o João para incluir o tema pertencimento e o nosso o que ocorrer quem nos assiste aqui sempre pertence aos diálogos às nossas falas eu pedi o João para dar uma resumida aqui porque não vai conseguir ler tudo mas antes disso quando vocês falavam Sérgio você e Marcos eu lembrei do nosso saudoso querido amigo que você também conheceu bastante Sája Sája dizia uma frase que eu acho que continua extremamente atual ele dizia na sociedade do espetáculo se você me der um supérfluo eu abro mão do essencial então nesse processo muito de toda essa transição eu acho que tem muito de supérfluo principalmente dentro das redes sociais e que eu acho que só o tempo mesmo vai fazer essa distinção entre o que fica e o que é que vai continuar ainda fazendo barulho vamos chamar assim dentro das redes mas só queria João por favor inclua aí o nosso nosso grupo aí a turma que já pertence aqui ao nosso que eu correr por favor ok ok vamos lá a turma aí tá deu boa noite quem já deu boa noite pra gente assim aqui foi a Adelina né aniversariante do dia parabéns Adelina parabéns beijo grande José Maria Galende boa noite a todos bom revelos a Linda Mourad grande Linda bom bom ver você aqui querida boa noite amigo do que ocorrer Zé Ronaldo a Ivane Caetano a Tânia Lima deu um oi a Tânia Lima de Petrobras KKK na que a gente citou aqui né Silvio Amende cheguei estou aqui para encontrar novamente os amigos e ver também Carlos Dinhares que só encontrava na casa do meu primo Zé Raimundo que legal maravilha José Maria Galende parece que a tecnologia não mudou o pertencimento apenas transformou a empresa no mercado da especialidade José Ronaldo Vieira nunca esqueço quando o irmão passou no concurso da Caixa Econômica Federal um amigo nosso comentou está com o futuro garantido nossa quem diria Silvio Amende mais do que nunca necessidade de pertencimento uniforme José Maria Galende somos gregários por isso o pertencimento mas hoje o interesse individual se sobrepõe ao coletivo uma pergunta ele faz uma pergunta queremos pertencer ao mundo ou que o mundo nos pertence ele fala isso José Maria Galende e aí mais boa noite do Augusto da Cecília da Cera e da Antanieta é isso aí beleza Linhares você tem a sua da sua pesquisa tem alguma coisa que você queira dar mais algum reforço eu acho que o mais importante eu não queria usar os slides porque eu acho que assim flui melhor a pesquisa eu fui adaptando ela para essa dimensão prática das escolas das intervenções que eu faço nas universidades especialmente nas empresas o RH ele sempre está interessado em motivação formas de motivar e essa pesquisa ela me ajudou muito a ver isso apesar dela ter caducado em algumas coisas mas por exemplo é de bom tom a gente falar de classe social hoje porque minha classe não a gente fala indiretamente existe um certo pudor de você apregoar essas vantagens faz parte você ter um certo ar de despojamento a profissão é interessante ela continua em alta porque na pesquisa Amorim eles fazem métricas então a família está com 92 mas por exemplo patriotismo está abaixo de 5 religião está 5,5 6 mas espiritualidade está 9 pontos não sei quanto então existe existe uma sinalização é um survey é claro mas é muito severo muito rigoroso com tratamento estatístico complicadíssimo e você percebe que eles estão conseguindo ver coisas curiosas sobre a nossa antropologia pressupondo que a gente a Inglaterra seja realmente o ocidente a gente tem algumas coisas ali uma das coisas que mais gera a polínica é o pertencimento ao online ao mundo online a gamificação a esse mundo do quarto então o quanto que isso faz parte uma coisa que é interessante para vocês também é o consumo quanto que o consumo ele sabe lidar com isso ele sabe gerar essa ideia de pertencimento então eu acho importante a gente trazer as críticas sociológicas para dizer olha a gente está pertencendo menos a cidadania a gente está cortado dos direitos existe um bombardeamento de um SUS por exemplo existe uma série de garantias sociais que desmoronaram tem algumas reformas que foram encomendadas existem perdas e as pessoas começam a apelar então já que eu não tenho isso vou para onde há um mundo de sociologia brasileira sério consistente que diz olha os evangélicos pegaram o boi e criaram um mundo paralelo de pertencimento claro que mais tarde eles perceberam não queremos só gerar isso nós queremos lucrar com isso aí lucrar com gerando espectadores além do dízimo espectadores dos seus programas de rádio televisão esses espectadores vão virar o que vão virar eleitores e vão dar acesso a verba pública que é o que a gente está vendo aí certo então existem manipulações do pertencimento que o marketing sabe fazer muito bem você vê a galera enfim deprimida perdida desorientada e aí vem vem uma série de salvadores da pátria e agora com a economia digital com toda essa influência das mídias e esse controle de nossos nossa digitação está toda mensurada controlada o novo petróleo são os dados nosso perfil já existe você fala uma palavra o celular ouve daqui a pouco oferece aquilo então isso também vai gerar vai saber ele precisa saber que pode pertencer a tal coisa enfim a pesquisa me deixa sempre que eu revejo eu fico meio que perturbado já já debati ela com vários grupos mas com vocês está sendo muito saboroso porque vocês tem essa coisa do cada um puxa para um lado é literalmente uma roda de conversa viu João é o bom daqui é isso cara que a gente tem três anos aqui nos conhecemos assim e o negócio roda legal aí vem uns convidados como você para enriquecer mais ainda esse bate-papo só alegria é o dia que a gente realmente fica muito feliz em estar compartilhando é tudo que a gente falar em puxar falar em puxar ali me vê um insight aqui sobre essa pesquisa sobre um ângulo diferente na relação do homem com a natureza que a gente tem as evidências aí que o homem entende que a natureza pertence a ele e tem uma dificuldade de entender profundamente que ele é um elemento talvez esse crescimento de consciência ecológica essa pesquisa tangencia isso como é que está tem uma correlação com essa desabrochada de consciência ecológica no mundo e nós somos um elemento da natureza e aí entrando no aspecto por exemplo eu moro em um lugar eu fico imaginando assim um prédio vai ser construído e a gente acha que tem um direito de picar o trator ali destruir milhares de seres ali que estão aqui com uma tranquilidade absoluta né de matar animais com uma tranquilidade absoluta como se fosse coisas devolvendo para você cara isso aí quem me respondeu foi um professor de um curso de futurologia o cara muito feroz ele faz projeções eu fiz um curso de São Paulo dessa coisa do foresight né cenários futuristas como é que a gente pode ver antecipação né a gente chama pensamento antecipatório e esse professor ele deu essa dica eu achei legal porque eu perguntei a ele professor eu acho que nesses lugares que você citou aí devastadores e tal quando você cria o apartamento é muito comum você ver as pessoas colocarem coisas antigas por exemplo a cultura do brechó ela nunca teve tão na moda a cultura vintage hein João o vintage porque que você coloca as coisas over cafonas mas não fica cafonas é como se você dizia assim eu quero esse objeto porque ele exala um outro tempo é o vinil tá voltando né você falou aí o vinil tá voltando o vinil tá voltando o vinil tá voltando por causa dos ruídos isso é muito bonito é por causa dos ruídos dele da imperfeição mas ele tem algo ali que a gente quer eu fui assim nessa praça que ele falou tem o museu do mar e o café que tem o museu do mar ele oferece um coadorzinho assim eu digo meu Deus que coisa 1960 né você pensa você quer um café expresso ela já fala tipo você quer essa coisa moderna ou você quer um café aí ela vem adocicadamente falando entendeu então eu acho que existe um tempo afetivo em jogo e essa coisa da pragmática da vingança eu por exemplo fui um menino de Itaparica fui verandeio lá e eu me lembro de uns tratores concorrentes assim arrancando aquela mata atlântica um trator aqui um trator ali arrancava pra fazer hotel pra fazer coisas e a gente olhava mas como é que vai ser onde é que os siris vão brotar o manguezal ocupado a pesquisa não me lembro se ela coloca ela tem uma pesquisa imensa eu peguei realmente o que me interessava e eu parei no mundo organizacional ela pontua isso eu estou te respondendo pra dizer que a gente tem uma nostalgia uma saudade desse outro tempo existe a gente pertence este tempo que passou não passou ele continua com a gente aliás está na missa quando o padre repete uma frase de Jesus Cristo fazer isso em memória de mim na hora da Eucaristia é em memória de mim ou seja a ideia de memória é o núcleo dos rituais porque o mito ele está vivo pro mito está lá vivo aquele tempo da crucificação do lavabo não passou em algum lugar aquilo é pulsante e aí você faz uma conexão com esse mito e eu me lembrei agora de vários amigos queridos padres que eu falei muito com eles sobre a celebração em cima de laptop eles falavam cara isso é a coisa mais chata do mundo a comunidade dentro de um Samsung porque tudo aquilo todos os objetos a vela ele não tinha nada não tinha voz humana aí eu eu digo o sagrado o ritual litúrgico o ritual litúrgico a liturgia reduzida ao remoto não pegava e batia nele como o que uma saudade da comunidade às vezes ele colocava na igreja os retratos dos paroquianos aí filmava olha vocês estiveram aqui ou seja a gente tem algo que está que está se movendo aí na gente para preservar algumas coisas você tem notícia do retiro de São Francisco em que ponto está aquela aquela questão jurídica que fechou o retiro que iam vender não aquilo está um imbróglio tem um imbróglio horroroso da ordem o que eu acho assim é que é aquela mentalidade platônica na igreja católica quem cuida do dinheiro é só o pessoal da matéria aí sempre você vai colocar salafrário nessa e a galera sacrossanta paira então é uma coisa bem platônica quer dizer o corpo e as coisas materiais são cárcere da alma Platão diz literalmente o corpo é o cárcere da alma é o maniqueísmo então a igreja deveria partir para uma visão positiva da coisa econômica no sentido de não permitir se blindar e fazer uma gestão sensata não foi só ele o marista também você tem várias organizações o instituto feminino você tem várias organizações que passaram por essa gestão equivocada mas a gente precisa entender que a gente pertence ao mistério da encarnação e lá continua fechado fechado não foi vendido então aquela é não é esperando a morte chegar com a boca cheia de dente aquilo ali é mais uma das organizações que morreram a morte das organizações baianas deveria ser o próximo episódio de vocês porque morreu duas américas há filhos porque morreu sabe quem me contou isso foi Cid Teixeira meu grande amigo historiador aquele vozeirão ele dizia meu filho vocês aí ele fazia assim com o dedo as duas os Gonçalves aquela pompa o instituto feminino uma vez ele disse assim por que as gestoras das escolas católicas ou gestoras das escolas leigas também que era Olga Pereira Nete Sofia Costa Pinto dona Anfrizia Santiago Henriqueta Catarina aí ele dizia por que essas gestoras aí eu falei olha tem a questão de gênero a mulher podia estudar até aqui senão ela ela só podia estudar educação pedagogia e enfermagem olha o resto não lhe pertence pertence ao macho o patriarcado então assim o fato da gente ter avançado hoje a gente pode ver isso aí as organizações morreram por alguma coisa respondendo a Sérgio com alguma frase bem irônica do meu estilo eu perguntei assim ao cara que está fazendo esses apartamentos na barra que parecem celas monásticas os apartamentos da Marques de Leão de 5 metros de 5 metros gente eu fico preocupado assim um dia que você tiver gases como é que vai ser porque todo apartamento vai ser ocupado por seu Chernobyl aí eu perguntei o cara vem aqui quem sabe o que está comprando é uma meninada é uma meninada que está comprando fora os grandes investidores para fazer Airbnb aí por que a meninada você está falando essa meninada porque a meninada que não vai ficar em casa nunca vai ficar digitando o tempo todo e vai sair e só vai ter dinheiro para isso com o salário que estão ganhando achei bem curioso o cara do mercado imobiliário dando um perfil quer dizer o millennial não pode sonhar com grandes coisas com grandes compras eu digo olha não sei se você tem razão porque pode ser que tem um gêniozinho aí que compra uma mansão em busca a vida praia do forte mas a gente ouve uma coisa assim dessa galera que está trabalhando na área e eu fico pensando o que tem a ver gente eu acho que está bom vocês foram muito gentis Marcos você não ficou zangado comigo não né Marcos porque a gente jogou zangado modo algum eu acho que é um programa do grupo ver das opiniões diversificadas fluem fluem eu sou freguês aquele museu do mar você devia visitar fantástico fantástico como é que ele gerou o pertencimento como aquele barco içado tirou o telhado inteiro e aí é claro o grande motivo do Marco do Rota de ter sido escolhido ali há 4, 5 anos atrás que vem esse projeto foi a amizade de Belove com alguns rotarianos do Val Olivier talvez você conheça Jorge Novis e Capinã e foi o momento que se idealizou aquele museu na verdade esse obelisco do Rota e o Marco lá na verdade era um projeto maior de uma praça inteligente mas infelizmente os órgãos públicos não andam tem 5 anos para se conceber um projeto e se bater no problema de cabo de fibra ótica da Oi e que não se passava pelo centro histórico e o que conseguimos depois de 4 ou 5 anos foi apenas o Marco porque era uma concepção de uma praça moderna com um totem do Rotary para você ter uma conexão virtual talk screen para qualquer lugar do mundo que você tocasse e visse ali na frente do Museu de Belove quer dizer havia todo um conceito que gravitacionava em torno do Santo Antônio inclusive o Santo Antônio tem um clube de Rotary que foi extinto há pouco tempo mas durante 60 ou 70 anos levou o nome de Rotary Santo Antônio Salvador então existe uma ligação histórica é que as pessoas não conhecem a história e acham que o OVNI pousou mas o OVNI é ele que não conhece o passado da sua própria comunidade do seu próprio bairro da sua própria cidade o Rotary está aqui há 90 anos inclusive foi um dos motivos que eu mandei colocar na placa lá apesar dos 90 anos ser apenas no ano que vem mas já botar como um marco comemorativo nos 90 anos do Rotary Club da Bahia na cidade de Salvador fundado em 23 de fevereiro de 1933 então há um pertencimento beleza é o que eu acho importante da sua fala para encerrar é o reconhecimento é a recompensa com certeza o reconhecimento do meu piercing o reconhecimento da minha tatuagem porque eu não reconheço mais seu status através de seu carro eu não reconheço mais seu sobrenome bonitão eu reconheço através de outra vibe então assim a gente está numa nova lógica João pegou aí eu reconheço você gente fina porque você admira fulano que eu admiro também então aí você tem essa questão como gerar reconhecimento por uma insígnia que é sua que é do seu grupo mas que o coletivo achou como invasor como aqui por exemplo achei interessante o Etno Wilde o Etno Wilde foi arrogante prepotente careiro eu achei que foi uma vingança da Bahia fazer festa de camisa se vocês vieram com sua Jerusalém Celestial jogaram aqui na paralelo não deram de satisfação a gente não gostou está aí caindo aos pedaços mas a gente vai usar então talvez vocês consigam fazer um diálogo para ser reconhecido galera eu acho que está bom vocês que sabem aí não está tranquilo vamos fechar João por favor Sérgio depois eu e Marcos eu acho que resumindo uma frase dizer assim tudo que é bom termina rápido a gente fica assim poxa fica o gosto eu quero mais o que a gente pode estar em algum outro programa nosso convidar você de novo que foi um prazer muito grande acho que a gente tem aí uma sinergia muito interessante e as pessoas que estão aqui esse grupo aqui é um grupo que já foi formado não sei aonde mas já caiu de paraquedas cada um dentro de uma concepção de entendimento sobre um todo e a soma desses quatro aqui são mano mais pessoas como você que venha venha a cada vez mais enriquecer e levar as pessoas um pouco de conhecimento que a gente aprendeu ao longo da jornada e fazer essa troca de experiência não tem nada melhor no mundo isso que é o verdadeiro aprendizado às vezes faculdade escola você está lá você passa tudo mas o aprendizado é quando você faz isso aqui você faz uma roda e diz o que você sabe o que eu sei vamos juntar tudo e vamos aprender juntos vamos pertencer um ao outro obrigado pelo nosso encontro valeu gente abração a todos Marcos aí Sérgio alegria é sempre uma alegria a gente ter opiniões contraditórias eu acho que essa inteligência da gente expor o que pensa ouvir o que os outros pensam e isso não afetar em absolutamente nada porque é divergência de opinião não é um sistema binário que porque um fala outra coisa você não pertence mais à minha caixinha muito bom eu acho que a caixa está aí para acrescentarmos novas ideias e acho que sempre foi assim no meu tempo de colega eu tinha uma visão política diferente de alguns colegas nós brigávamos ideologicamente mas nunca deixamos de nos amar de termos amizade de carinho hoje a sociedade empobreceu que se eu penso de uma forma eu não posso dialogar com o que pensa de outra forma eu até os aplicativos de relacionamento hoje no Tinder que for você entrar se você for bolsonarista não fale comigo se for do PT não me dê like quer dizer a que ponto de ignorância chegamos não é e o Instagram alimenta isso porque é um sistema binário você gosta você não gosta e o talvez fica onde então talvez eu tenha uma opinião o Niares tem a outra e os daqui tem outros mas não impede de estarmos juntos e sairmos conversarmos nos queremos bem eu acho que isso é uma lição para a sociedade de hoje divergir da intelectualidade ou do pensamento mas não da relação humana e do pertencimento de uma comunidade engrandecedora como a nossa tanto que é o que ocorrer sempre Serjão muito legal essa reflexão aqui Niares me fez lembrar um MBA que eu fiz instantâneo que na época do Vieira naqueles encontros você foi o Vieirense também eu não me lembro a cidade nem me lembro a época mas me lembro da experiência que nunca saiu da minha cabeça a gente viajando por aí entramos em uma mata e tinha um guia aqueles da mata e ele parou e pediu licença e silêncio fez um ritual e disse pessoal vamos dar uma parada que nós precisamos pedir licença aos moradores que estão aqui e aquilo foi uma e isso eu vi a tona agora essa conversa questão da importância do pertencimento dessa educação do pertencimento muito obrigado por sua sempre recrescedora presença valeu meu irmão pronto Niares então eu queria só dizer para você o seguinte que esse grupo foi formado assim nós nos reunimos para fazer uma live que não era o que ocorrer era uma live sobre espiritualidade trabalho ciência espiritualidade a reunião foi tão boa entre nós que aí a gente decidiu fazer uma segunda e esse é o 39º encontro nosso inclusive queria falar para os nossos amigos filhos da covid viu Linhares é filhos da covid exatamente começamos exatamente no início que barato cara é e aí rapaz foi 39 já tivemos o último convidado nosso e tem uma história né amor então todos gravados lá no youtube né todos 39 temas né é uma história né temas o doutor antônio neri foi o último dos nossos convidados você agora brilhantou aí com a gente a gente não tinha dúvida que seria muito bom como o joão falou dá a sensação que poderia ser mais tempo mas para não cansar e também a gente não estourar do que a gente mais ou menos trabalha eu queria dar um anúncio aqui para todos nós estamos fazendo uma alteração nós nos reunimos outro dia e tomamos uma decisão durante esse período todo da pandemia de lá para cá a gente rodou o programa sempre de forma quinzenal mas agora a gente está fazendo um como tudo é mudança né a única coisa permanente é a mudança nós estamos fazendo uma mudança para a primeira quinta-feira de cada mês e o que ocorrer passa a ser mensal o nosso próximo encontro é dia 5 de maio que é a próxima quinta-feira e no mais é dizer que esse pertencimento que foi o tema de hoje eu acho que ele que Linhares foi o pai da criança aí trouxe o tema eu acho que eu vejo que a inclusão incluir se sentir poder incluir o outro porque como o comportamento quando eu incluo o outro se sente importante o processo de inclusão é esse e eu acho que mesmo no processo de digitalização de tudo enfim a gente tem que entender que do outro lado está o outro ser humano que precisa ser incluído e a gente vive numa sociedade extremamente desigual e cada vez mais precisa desse olhar e aí eu faço um reforço a um trabalho brilhante de inclusão e de oportunidade que é trazido pelo Rotary até com as suas ações do Rotary tão citado hoje aqui por conta do mas é isso então muito obrigado a todos vocês Linhares gratidão mesmo valeu gente uma alegria você já já é um ocorreriano aqui você já faz parte um abraço às pessoas que nos assistiram também eu não sei não tem um chat aqui vocês tem chat? tem tem um chat sim tem algumas pessoas aqui eu falei naquela hora deixar esse abraço para vocês pelo YouTube pelo YouTube tivemos esse que o João deu boa noite que falou tudo bem é só para saudá-los e a vocês a confiança e isso o Marcos disse brilhantemente existe comunicação na divergência que é o que está acontecendo existe a gente é partidário disso a divergência é o fato agora a comunicação ela precisa existir na divergência perfeito e é isso aí não exclui bem querer é claro amabilidade né galera valeu um abraço obrigado hein um abraço alegria beleza valeu querido um abraço a todos aí beijo no coração tchau gente tchau gente tchau